Para quem pergunta sobre as identificações aqui, nós identificamos todos os condutores, seja os condutores de potência ou mesmo os condutores da parte de sinais, tudo devidamente identificado no quadro elétrico, parte de comando e a parte de potência. Régua de bornes aqui também, 100% dos cabos são identificados. Essa é uma das formas de se identificar quando você identifica pelo borne de ligação.